Ah, quem vai andar na motosauta? Era a dona, a seta tá ligada Quer que saudar dela? Não É longe, né? Engatou? Olha o fuzedor da moto aqui, olha A corredor dela? Andou Boa ou não? Vai só de primeira, vai passar a segunda Era pra ser assim, era sua Não quis a moto Se deixasse uma pouca, essa moto era por limpo Tudo quebrado É tudo? Ó Aí dona, olha o estilo da mulher Parece que ela tá de holiday Tu tá de holiday, moleque Tu tá de holiday, que eu sei Pede, né? Olha lá, onde é que desliga? Onde é que desliga? Tá vendo? Ó Dá uma partida, assim Puxar o afogador Tu viu que gracinha que tá? Mas a senhora gostou? Ficou bom A senhora queria com as bolsinhas Queria com as bolsinhas Capacete É o estilo de moto Boa Capacete em dela Olha a cabechinha joada E o banco, como assim? Parecendo uma O que? Parecendo uma holiday Fazendo um sofá Sofá, né? Sofá de cadeira de cozinha Tchau 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 Tchau